Game Watch novo do Mario 360 Ele já foi usado Ai tem mais barato na puta que pariu Compra lá Tem o do Zelda também Já foi usado 360 PSP Darth Vader É aquele que tem o Darth Vader aqui na tampinha Beleza? 850 PSP 1001 Camuflado Metal Gear 1350 PSP Preto Desbloqueado Na caixa 800 reais 2DS Do Pikachu Azul 1.300 Que 3? Da trás 3 Pikachu 3 Pikachu É o Pikachu, Pikachu e Pikachu DS Light Na caixa 650 Lembrando os jogos de GBA é aqui E Game Boy Playtronic Na caixa Fudida 850 Já vai Bate os dois aí pra não se perder Murilo Clapper Mario E Zelda Ricardo Cardoso Mega 3 Controle original Controle original Controle original e um joguinho bosta aqui 420 Mega 3 PS One Desbloqueado 420 Controle pirata 64 Com joguinho ruim 450 Super Nintendo Malaria Edition 450 E Black Edition 500 reais E Black Edition 500 reais Play 2 bloqueado Slim 450 Controle original E ainda tá aí no Futuri Tactics Aqui ó Original também 450 Chiboca 360 650 Play 3 de 250 GB 700 reais Ou Play 3 de 1 Tera 1 Tera 750 Esse é o Fete primeirão 1.200 reais Desafio Pix 800 reais Play 2 Desbloqueado 550 Na caixinha Era o Fete ou o Porco? Rola parcelamento? Rola Play 1 Mano Esse Play 1 aqui tá dando até dó A caixa tá linda Tem berço É o Fete Tá desbloqueado 750 Genésio Então tá bom Segue as regras aí É um Xbox One S ou X? Nenhum dos dois É o Fete Primeiro Manuel E aqui o berço é de plástico Plástico Tem um papelão lá também É um Master System Enfiorado Vitor Poeta Play 5 na caixa Play 5 na caixa Play 5 na caixa Mano A caixa tá um pouco sambada Que é de importação Play 5 na caixa Não tem importação Eu posso É o Fete O Brasil do lixão Voltar a 5 minutos Calma aí Tem o Manuel Esse aqui Esse aqui Esse Play 5 Ele vem com Gold of War Vem com Gold of War E vem com MotoGP 2023 É Se fizer o código Ainda vem com E E ainda vem aqui Vem com NBA Nossa Edição Com Dois Controles Dois DualSense DualSense Esse aqui É literalmente DualSense Se você jogar No pé Assim um E depois jogar O outro No pé Também Você sente Duas vezes Esse aqui Tem um jogo Escondido Na memória Tem 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 um Indiana Jones Na memória Ou era um chato Play 5 Mil e duzentos reais Mil e duzentos reais O único Videogame Que se compara O único Videogame Que se compara A um Series X Super Nintendo Vendo Mil e cinquenta reais Esse daqui O isopor tá zerinho Super Nintendo amanhã Não dá nem tempo Do Paçoca Atender o telefone Porque ele vende Na prateleira Graças a Deus E aí Tem um bonitão Caixa perfeita Tá mais branquinho Mil e duzentos Mil e duzentos Mil e duzentos reais Mil e duzentos reais